E hoje, estou com uma presença ilustre aqui, né? Estou... Fala, galera! Beleza! Fala, galera! Beleza! Felipe da AutoSuper, velho. E aí, Rodrigo? Dispensa comentários, né, velho? Ah, estava morando numa casa pequena, onde não cabe o meu estúdio. Não consigo nem ter um escritório. E daí, apareceu uma oportunidade de pegar uma casa que é basicamente em frente, onde a AutoSuper começou. Então vai ter que dar uma geralzinha aqui, né? Tem muita infiltração, tem muita coisa que não está funcionando, tem que mexer na parte elétrica. Ó, faz até eco aqui, ó, quando você falar. Ó, se é um espaço gourmet ou se é um lugar para se fazer uma obra, né? Abrirei o primeiro e depois vem a porta. E aqui atrás do quadro, ó, tem um cofre, galera. Aí, olha que legal, vou abrir a porta para entrar aqui no... A gente ainda está fechando muitos parceiros. A galera que estiver vendo o vídeo, se quiser participar, já aproveita. A gente vai deixar os contatos aqui. Pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o Felipe, que eu vou deixar também. Também. É, se quiser já falar direto com o Rodrigo e tudo mais também. Comenta aí se você quer que eu faça um vídeo aqui do cobro mais barato aqui na casa do Felipe da AutoSuper. Tem umas coisas aqui. Não, é tranquilo, eu fico morrendo de medo, cara. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terras da Arquitetura. E para você que não me conhece, é o arquiteto Rodrigo Serra. E hoje estou com uma presença ilustre aqui, né? Estou... Fala, galera, beleza. Fala, galera, beleza. Felipe da AutoSuper, velho. E aí, Rodrigo? Dispensa comentários, né, velho? Ah, dispensa nada, velho. Pelo amor de Deus. Agora eu estou na sua casa. Ah, mano, que nada, velho. Numa área que eu não manjo nada, velho. Eu sou péssimo para design, arquitetura, esse tipo de coisa. Cara, eu sou um zero à esquerda, né? Mas você vai descobrir que tudo tem uma união entre os carros e a arquitetura. Cara, se você pedir para eu desenhar um negócio, eu sou ruim, mano. Vou dar até vergonha. Vai falar, foi seu filho que fez, né? Foi, foi, foi. Bom, hoje estamos aqui na Zona Sul de São Paulo. O Felipe me chamou aqui, me convidou para participar desse projeto dele aqui. Bom, vou contar para a galera rapidão mais ou menos o que está rolando, tá? Vocês vão ver esse projeto, essa parte principal de mudança, de escolha de um monte de coisa e tal. A parte técnica, tudo aqui no canal dele. Eu vou atualizando também a boa parte das coisas lá no meu canal. O que acontece? Eu estava morando numa casa pequena, onde não cabe o meu estúdio lá. Não consigo ter o meu estúdio minimamente para eu fazer minhas coisas. Não consigo nem ter o escritório. E daí apareceu uma oportunidade de pegar uma casa que é basicamente em frente, onde a Auto Super começou, que é a casa do meu pai. É em frente a casa do meu pai. A casa do meu pai está aqui do outro lado. E o que acontece? Essa casa, ela serve para mim, mas ela não serve. Porque o que acontece? Eu gosto de um ambiente muito nesse estilo mais moderno, mais industrial, mais Instagramável. E eu vou utilizar aqui muito para fazer uma casa, para gravar boa parte do meu conteúdo do canal, quase que vai 100% aqui nesta casa. Então, putz, desde as coisas bestas assim que eu gosto, tipo do meu vinho, do que a gente come, um churrasco, esse tipo de coisa, do lifestyle, mas também os meus programas de estúdio aqui. Eu quero desmembrar da parte da Auto Super, não é por nada, não está acontecendo nada na Auto Super. É que a Auto Super tem o estúdio dela, eu também tenho que ter o meu para gravar minhas coisas. Isso faz parte do negócio. E daí a casa, hoje ela não está preparada para me receber. Ah, daria para fazer pequenas coisas e fazer o negócio acontecer? Dá. Só que, na minha opinião, é muito pior você fazer depois de mudar, depois da hora que quiser. Sim, morando é horrível. Cara, é um caos tanto para você quanto para quem faz. Exatamente. Então, a ideia foi que daí eu fiz uma publicação no meu Instagram de alguém que pudesse me ajudar a minimamente, pelo menos, desenhar esse projeto. E acabei encontrando uma empresa, que até as arquiteturas, que ela faz muito mais que isso. Eles vão acompanhar a obra, eles vão me ajudar a escolher os materiais, vamos fechar os parceiros juntos, vamos fazer todo o negócio acontecer. Então, vamos dar um giro, acho que para mostrar mais ou menos o que é a casa, algumas coisas que... É o que eu falei, assim, não estou desmerecendo o que tem aqui hoje. Eu tenho que deixar claro isso para a galera, né? Mas não atende da maneira que eu quero trazer hoje. É uma casa de aproximadamente 60 anos. Aproximadamente, tá? Teve uma pré-reforma, fizeram aí no meio desse... Seu 60 anos teve alguma coisa. No meio dos 30 aí, que teve uma reforminha. Bom, enfim, então vai ter que dar uma geralzinha aqui, né? Tem muita infiltração, tem muita coisa que não está funcionando, tem que mexer na parte elétrica, né? O quadro de energia de entrada da casa fica no meio da casa, não fica na entrada da casa. Então, são N itens aqui que a gente vai mexer e dar uma cara nova nesse estilo aí que o Felipe quer. É, algumas coisas que a gente já pode falar para vocês logo de cara, né? Tem muita coisa para fazer aqui na frente. A esposa está aqui, tá, galera? É que ela está sem microfone, a Camila está aqui com a gente. Mas, obviamente, tudo que a gente vai fazer é um comum aqui do nosso gosto. A gente tem gostos parecidos, né? E foi muito legal que ele gosta de carro, ele gosta de moto, ele gosta de motor, do estilo exatamente que a gente gosta. E isso a gente vai conseguir trazer muito para casa. Cara, aqui não tem... O cara aí não consegue fazer uma medição da água ou de luz sem que ele toque a campainha aqui. Então, o Rodrigo já detectou que é um problema, né? A gente vê que a afiação já vem direto para cá, daí desce, tem furo para tudo que é lado. Que isso... Aí eu faço uma pergunta para você, isso é perigoso, certo? É, é. Isso é perigoso. Além disso, tem muita afiação antiga, fio rígido, muita coisa, né? A gente não sabe. Tem fio exposto, não tem conduíte, não tem nada, né? Provavelmente foi feito gambiarra em cima de gambiarra desde o início. Você vê que os disjuntores, eles já não são os primeiros. Os primeiros eram aqueles... É, que era aquele fusível gigante, né? Não é o fuzil, tá? Tem gente que fala que é o fuzil. É, fuzil, fuzil é outra coisa. Era o fuzil e agora já é disjuntor preto, né? Que já é antigo também, mas já dá para ver que já foi feito na operação. Já foi feito bastante coisa, né? Então bora, vamos mostrar para a galera aqui, né? Então aqui é a parte de entrada da casa, aqui o portão não abre, aqui é fechadinho. O portão só abre dessa parte aqui. Isso aqui para lá. Certo? E acesso à garagem. Aqui tem um negócio, já que eu não gosto muito, que foi a primeira pergunta que eu fiz para o Rodrigo, né? Eu falei, cara, isso aqui é estrutural da casa. Ó, faz até eco aqui, ó, quando você fala, ó. Marreta? É. Aí o Rodrigo falou, ah, eu também, cara, eu odeio isso. Primeira coisa que vai sair. Isso daqui não precisa ter aqui, não que não vá ter cobertura, tá? Sim, sim. O Rodrigo vai desenhar, não projeta uma cobertura para cá, mas o ideal é a gente tirar isso aqui. Até porque isso aqui é mais baixo que o pé direito da própria casa e serve só para infiltração. Não tem uso nenhum, né? Não tem uso nenhum, né? Não tem, se usasse ainda para uma varanda, mas nem para isso. Não. É a primeira coisa que vai sair. Bom, a parte de piso aqui também a gente já vai mexer em tudo, ralo, as caídas estão todas... Assim, a caída não está ruim, mas também não está boa. Parece um telhado aqui, assim. É, está um telhadinho, né? É meio para lá, meio para cá. Exatamente. Vindo para cá a gente tem a parte descoberta da garagem. Esse carro não é meu, tá, galera? Vocês falam, olha, mais uma lasanha do Felipe Escondido. Esse carro é do dono da casa que ainda está aqui. Aham, sim. Aliás, ainda tem um monte de coisa que vai sair daqui que vocês vão ver no vídeo. É, a casa está mobiliada, né? Aqui é o espaço gourmet, né? Lindo. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é mais... O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Cara, eu não sei se é um espaço gourmet ou se é um lugar para se fazer uma obra, né? A pia já está pintada, né? Vai vendo aqui o negócio. Aqui é a churrasqueira, essa aqui, ó. A churrasqueira aqui é a casa. É abafo. É abafo. Se for o carvão, é abafo. Bom, vindo aqui para o fundo, aqui ele tem um escritório. Aqui tem um pouco de infiltração, ó. Isso aqui, cara, me deixa mal, velho. Meu Deus do céu. Tem um pouco de mofo na parede. Comenta aí se você quer que eu faça um vídeo aqui do cobro mais barato aqui na casa do Felipe da Opsul. Tem umas coisas aqui, cara. É interessante. Tem algumas coisas aqui que você vai falar, poxa, é do cobro mais barato. É legal. É, fica legal. Bom, aqui então é o escritório. Aqui a gente vai mudar todo o layout. Um lavabinho aqui e aqui uma lavanderia. Toda mofada, né? Toda mofada. Aqui a roupa já sai mofada da máquina. Eu vi um negócio que eu nem tinha reparado. Eu acho que aqui, não sei nem se a câmera vai mostrar. Olha a quantidade de mofo que tem aqui, ó. Meu Deus, cara. Cara, olha a grossura do mofo que tem ali. Eu vi agora. Eu não tinha visto isso, meu Deus. Eu vi agora. Eu vi agora. Eu não tinha visto isso, meu Deus. Eu vi agora. Aqui, galera, vai ser a parte onde eu quero fazer o meu estúdio para fazer as minhas gravações. Mas, tipo, igual eu gravo o Lista, os Lista 10 Motos. Aqueles programas que eu gravo do tipo, ah, não existe mais... Por que o pátio da montadora está cheia? Não existe mais carros popular no Brasil. Aqueles temas polêmicos que eu faço um estudo de mercado. Então, aqui vai ser espaço para isso. Hoje a Camila também cuida da parte comercial da empresa. Ela precisa ter um lugarzinho para ela poder sentar, colocar o computador dela, ficar tranquilo. E, às vezes, meio desligar um pouco da casa. Por quê? Porque as crianças estão fazendo uma hora ruaça na casa. E, às vezes, a gente precisa de um minuto de silêncio e a gente não consegue. Tem que se trancar. Está trancada essa porta, mas a gente vai decorar, né? Que não dá para a gente entrar. É menor. Tipo, um fio da NET descendo aqui do nada. Você vai por o quê? O modem do lado de fora da casa? É, para melhorar o sinal. O que o Rodrigo falou. Depois ele vai mostrar tudo em detalhes, né? Para vocês, ao decorrer das coisas. Já foi alterado, já. Você vê que o quadro é desse tamanho e a tampa é de outro. A tampa é de outro. Então, já foi mudado também, né? Exato. Só problema. Ainda bem que me ouviu. Ele fala, ele me deixa tranquilo, cara. É que legal isso. A casa que a gente mora hoje tem o quê? Uns 80 metros? Deve ter, mais ou menos? Deve ter uns 80, 90, talvez 90 metros. É uma casa bem pequena de condomínio e tal. Cara, a casa estava boa. Eu só fiz coisas estéticas, que foi tipo pintar, fazer umas coisinhas assim. A gente fez, cara. Tinha um mês para fazer o negócio e eram coisas bem simples. Cara, a gente mudou com um monte de coisa ainda para fazer. Aí ele fala que não é tranquilo, eu fico morrendo de medo, cara. Depende do nível da tranquilidade. Não, é que você sabe, né? Você olha para o negócio, você sabe o que pode fazer, o que dá para fazer. Aí que é sua. Sim, sim. Que é uma grande vantagem, né? Então, isso é legal, né? A gente comanda tudo. Bom, aqui é a sala, então. Tem dois ambientes, essa sala aqui. Essa aqui seria uma sala de jantar. E aqui uma sala de TV, uma sala de estar. Vocês veem que é uma casa bem antiga, né, galera? Dá para ver, assim, que ela veio se arrastando ao longo dos anos. Ela nunca teve uma reforma do tipo assim. É, 100%. Foi do tipo, ah, cara, faz um negocinho aqui, faz um negocinho ali. Fiz o taco ainda, né? Porque a gente estava na impógnita aqui se iria tirar ou não. Ele decidiu tirar. Até por conta de mofo, acho que o piso já está bem antigo, né? Tem uns lugares que aqui ainda nem está tão feio, mas você não vê lá em cima. Ela molhou, né? Então estragou bastante. Aí, vindo para cá, a janela da sala é um cantinho. Um cantinho. Aqui um lavabinho. Tudo errado, né? Um lavabinho, né? O que você me falou, eu não sabia disso. O lavabo que ele ia falar assim, mas por que não tem pia aqui, né? Imagina se a pia estivesse aqui. Aí você ia dar a volta na pia e... É verdade. Ou então você já fica aqui, lavado na pia e... Já lavo a mão sentado, cara. É a modernidade. É a modernidade. É que você não entendeu. Então a gente vai fazer uma inversão aqui ou inverter porta, né? Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Assim, olha, eu acho que a porta do lavabo, assim, né? Às vezes a visita vem aqui, né? De repente, os amigos mais comuns, a gente fala, cara, precisa fazer o número 2. Vai lá em cima, tá de bota em moeira. Eu não sei se precisaria ter... Pode ser uma camarão. Não, não, não. Camarão, não. Virando. Essa porta na voadora, gente. Obi, porta, camarão. É, temor? Se poderia ser... Tem isso aqui, né? Porque, pô, você tá na cozinha e aí a pessoa tá mandando o número 2 aqui. É, mas aí você tem que abrir a janelinha, apesar que isso vai ser a gourmet ali, né? Porque vai ser complicado. Mas aí o Rodrigo vai decidir, vai dar as ideias. Vamos inventar alguma coisa. Cozinha de 1930, pessoal. Cozinha, nossa, cara, e essa aqui é a pia daquela bem estreitinha, né? É, né? A pia ainda, você vê que aquele granito, né? Feito ainda com a alvenaria, os armários, assim, né? Aqui vai mudar, nossa, 100%. Aqui é 100%, né? Na verdade é tudo, né? Tudo, né? Tudo vai mudar 100%, mas a cozinha vai dar um... Mano, olha aqui. Tem um pouco de porta no podre. Ai, nossa, que isso funciona, mano! Nossa, saiu um bicho dali, ó. Ele tava meleindo. Tem uma planta ali dentro, ó. Cresceu a planta lá dentro, né? A verdade, nossa. Tem uma plantinha ali. Aqui tem uma porta no podre, né? A porta no podre, né? É, a porta no podre. O podre veio primeiro depois da porta, né? Mas a gente vai também mudar aqui também. Isso é normal, né, gente? Isso aqui pega chuva, imagina, fica exposto aí, ó. E é tudo aqui ainda, naquela época, que não se usava nada em alumínio, né? É tudo ferro bruto, né? Então você pega isso aqui... Não, e por mais que esteja podre, você vê que o negócio é... Olha a trapa. É, você é louco. Eu não gosto de nada, a gente vai tirar todas essas coisas, tá? Aqui, por incrível que pareça, é um bairro bem seguro aqui, onde meu pai mora, tá? Tem vigilante 24 horas. Sim. A ideia nossa... Você sabe por que passaram textura? Pra esconder a imperfeição da parede, é mais barato. Exatamente. Eu imaginei, eu imaginei que fosse pra isso. É, ó, aqui a gente pega a parede, ó, aqui dá pra ver a parede, tá vendo, ó? Você olha a parede, ó, ela é imperfeita, né? Ela não é lisa, igual a... Mas é uma casa que não tem trinca, né? Estruturalmente ela é boa. Estruturalmente ela é muito boa. Então, provavelmente ela é de efeito de blocos de barro. De barro ainda, antigão, né? Bom, aqui tem a escada com o revestimento que a Camila não gosta, tá? Ela já deixou claro que ela não gosta mais do que eu. Mais do que eu. Eu vou fazer lá fazer o que eu falei. É, eu falei assim, não, mas de repente a gente dá uma polida aqui, passa um verdinho de novo, ela vai ficar mais clara. Alô, barborarias! É, é. É granito, né? É. Mas o ideal é a gente fazer. Mas isso aqui é bem antigo, é bem antigo, né? A gente muda o layout, né? Sim. Fazer um... Ah, se eu tô com uma ideia de um mar da corpo aqui, vocês vão pirar aqui. Tem muita coisa legal que dá pra ver. Aqui, ó, o corrimão, ele vai ficando bem baixo. Aqui não tanto, mas aqui, ó, altura do corrimão. A altura da... Mendoa, a barca da cintura. É, exatamente. Aqui tem esses detalhes pra ver. Aqui tem um corrimão antigaço. Aqui fizeram um quadro um pouquinho maior que o... Na verdade, é segredo. Ah, é segredo. Segredo. É que quando você vai apagar, você aperta o quadro. Você aperta o quadro. E aqui atrás do quadro, ó, tem um cofre. Mentira. Eu sabia que ele ia fazer isso, porra. Jogada montada do c... Todo mundo ficou esperando. Todo mundo ficou esperando. Ah, aqui tem outro problema. Isso aqui é legal, isso aqui é legal. Ó, seguinte, entre no quarto, você entra. Eu vou acender a luz ou apagar. Cadê? Não tem. Pera, você tem que dar a volta na porta. Aí você... Olha aqui, ó. Tá certo isso? Legal, aí tem até o controle de ventilador aí, ó. É um ventilador aí, né? Não sei se... Já vem com a TV de época. TV... Cara, faz muito tempo que vocês não ganham uma TV de tudo. Eu acho que tem gente que nunca nem viu isso aí. Eu acho que tem duas dessas aqui na casa. Tem outra lá que eu vi no outro quarto. Essa aqui seria a suíte master? É, esse daqui seria o meu quarto. Certo? Que não é suíte, mas vai virar suíte. Vai virar suíte, segundo o Rodrigo. É. Ele falou que vai operar esse milagre aqui. Então... É uma coisa que acontece. O Martin e o Christian estão ficando grandes. Né? Então, a ideia não é nem fazer um quarto pros dois. Que hoje, na casa que eu moro, eles dividem um quarto e é um quarto bem pequenininho. Então, a cama do Christian sai debaixo da cama do Martin. Eu acho que isso perde um pouco de espaço, sabe? Da criança que eles falam... Porra, tipo, ele entra no quarto e ele não vê a cama dele. É meio inconsciente isso, sabe, galera? A gente, às vezes, acha que não. Né? Mas é legal ele sentir que ele tem o espaço dele. Poderia ser um quarto pros dois. Mas, cara, o Martin já tá com 10. O Christian faz 8 agora em agosto. Né? O Martin faz 11 esse ano. Cara, daqui a... Já estão na pré-adolescência. Com 12 anos, já vai... É. Já é uma adolescência, né? A casa que eles moram hoje com a mãe, cada um já tem o seu quarto. Então, eu acho importante que aqui a gente talvez trabalhe dessa forma. Aí, o que acontece? A gente ficaria com um problema, vocês vão ver, que só tem um banheiro aqui em cima. E, putz, cara, não é por não querer usar o banho dos meninos, nada. É porque, pô, às vezes você chega que nem a gente saiu esse final de semana, né? A gente chegou, putz, tem que tomar banho. Cara, quatro pessoas pra tomar banho na fila do banheiro e é tarde, entendeu? Então, tipo, pô, você tem dois banheiros já ajuda bastante. Sim, 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 com certeza. E aqui a gente tem espaço, o quarto é grande. Aqui tem um closet. Aliás, uma porta gigantesca que não precisa... Só pra vocês terem ideia, olha o tamanho da porta. Vocês estão vendo aqui, né? Aí o que acontece? É. O tamanho do vão. E a porta tá sempre na frente aqui, ó. Então, quer dizer, você poderia ter um espaço maior de abertura aqui, mas você não tem o que colocar, sei lá, uma porta gigantesca aqui. Você tem feito uma pra cada lado, sei lá, né? Cara, dava pra... O Rodrigo vai ter várias ideias legais. Aqui já tá pensado também. Aí aqui a gente tem um degrauzinho. Só isso que isso não vai mudar, é normal, por causa que tem diferença de nível, né? Não tem o que fazer. Se quiser subir, dá pra subir, tá? É, eu... Até porque, como a gente tá com a ideia de fazer o banheiro lá, a gente vai ter que passar encanamento. Então, se for o caso, a gente coloca a argila expandida aqui, que ela é leve. Então não dá peso ainda na estrutura. Faz uma massa e já passa encanamento. É, por mim, eu acho melhor ficar tudo no mesmo nível. Dá pra resolver. E aqui vai ser um closet, né? Tem um espaço legal. Olha o que a gente falou do piso, galera. Aham. Ó, vamos mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Muita água que entrou. Então, assim, teria que refazer todo o taco, é ruim. Tá? Então, aqui tem uma porta. Aí eu não vou conseguir abrir tudo pra vocês. Mas, ó, aí ainda tem outra grade, mano. Uma dessas coisas, né? Vocês não têm ideia, mano. Cara, que dá pra fazer um banheiro sensacional. E, cara, deixa ele mostrar ali, ó. Olha o tamanho do espaço do banheiro que dá pra ter. Muito grande. Que é uma área que tá inútil hoje na casa, né? A gente... Eu vou fazer o quê? Vou sair aqui e ficar tomando sol? Né? Num lugar que mal bate. Só colocar o biquininho. O bi é o meu biquininho de fita isolante, né? Então, deixa aberto aí. Depois a gente vai fechando. Então, tem muita coisa, muita... Tudo isso aqui que tá na casa vai sair. As janelas são todas antigas, né? Então, falta pedaço. Já tá bem destruído. Falta pedaço da janela. A gente vai... Cara, uma coisa importante é que é ar-condicionado, hein? Como essa casa é quente, hein? A gente não vai ter que curar ar-condicionado em tudo, né? Aí, aqui seria o quarto... Número 2. Número 2. Daí, eu daria... Esse quarto talvez seria pro Christian, né? Sempre assim, velho. O filho mais velho, ele tem direito ao quarto... Ao quarto... Ao quarto melhor. Ele escolheria, né? A verdade é essa. Eu sei, eu sou o filho mais novo. Eu sei, eu sempre fiquei com o pior. Com o pior, né? Exato. Eu sempre dormi na cama de baixo. Eu sempre... Coitado. Eu sou o filho mais novo sempre só. O único ficou careca. É foda, velho. Meu irmão também, você acredita? Meu irmão tá ficando igual ao meu pai, cara. Seu pai é a careca, o que você não é? Porra, porque minha mãe não é aquele... Eu sou o milhão do meu vídeo. Eu puxei minha mãe, cara. Cara, o banheiro mais legal que vocês vão ver hoje, ó. Isso aqui, não. Isso aqui é... Isso aqui é o outro que eu coloco mais barato também. Tudo alvenaria, né? É, tudo alvenaria. Aqui, pá, não sei o quê, né? Tem aqueles assapões antigos da casa, né? Mas, cara, eles fizeram isso aqui 100% fechado de tijolo de vídeo. Ficou um degrau aqui. Um degrauzinho de 30 centímetros. Exato. Aí, olha que legal. Vou abrir a porta pra entrar aqui no... Pera aí. Aí vocês me escutaram. Pera aí, ó. Isso é a porta batendo no chuveiro, mano. Ou seja, se eu engordar durante a minha vida, eu não passo. Já esquece. Não passo. Então, não posso engordar. Entendeu? Então, na verdade, eles vão manter isso aqui. Porque a Camila falou, isso é um destino pro Felipe não engordar. É. É. A Camila falou pra eu não tirar, porque justamente por isso. Ah, não era? Desculpa. Então, parta essa parte. Enfim. O banheiro, cara... Mano, mostra aqui, ó. Tem uma cueca aqui, pessoal. Tem uma cueca ali. Que isso? Que deselegante. Tem uma cueca aqui, levemente borrada. E... Ficaram um fio passando aqui, ó. Pelo amor de Deus, olha isso aqui, a gente vai... Não, isso aqui tem que mudar tudo, né? E você falou até a pia, mas eu vou tirar, porque... Não, sei que manda, cara. Eu só obedeço, velho. Eu falei, isso aqui pra mim nem é o pior de tudo, mas, cara, esse daqui seria o quarto da frente, que seria o quarto pro Martin, né? Então, ficaria aquele quarto por Christian. O quarto número 3. O quarto número 3. Então, aqui, eu tinha até falado com o Rodrigo, a gente não vai conseguir abrir, porque eu não tenho todas as chaves aqui ainda, tá, da casa. Aqui tem uma varanda, eu até falei pra ele, cara, se quiser trazer a casa mais pra frente e tirar essa varanda, ele falou, não, cara, isso dá uma profundidade legal pra casa e tudo mais. É mais legal. Né? Só que, assim, aí a gente vai ter que trabalhar aqui também pra ficar, obviamente, mais bonito. Mas é um quarto bem grande aqui, tá? Nossa, é bem... Esse quarto é legal, hein? Aqui daria pra ser, tipo, uma sala de TV, uns dois, assim, né? Mais intimista. Mas, como eu tenho os dois moleques, eu nem vou arriscar. Eu pensei, eu ponderei várias vezes de fazer o quarto ali pra eles, né? E fazer aqui uma sala de games e tudo mais, tal, não sei o que, de outras coisas, mas eu acho que não, velho. Eu acho que... A gente pode até pensar, mas eu acho besteira porque... É, exatamente. Cada um quer... Cada um quer ter o canto, se não dá a ver, se não dá a ver, se não quer aqueles horários... É, exatamente. Ele vai ter o cantinho dele aqui de gamer também. Exatamente. Ele vai fazer... É, isso é uma coisa importante, tá? O Martin, depois eu vou te mandar os vídeos que ele me manda. O Martin, peraí, eu vou mostrar até aqui no vídeo pra vocês verem, que às vezes fica achando que é caô, né? Vou mostrar aqui, ó, o que o meu filho manda pra mim no... É, no Instagram, ele me manda essas coisas no Instagram, ó, se liga. Ó, pra vocês verem, ó, o que ele me manda, ó. Puta que da hora. Ó, tá bom saber disso, hein? Ó, ó, as coisas que ele manda aqui pra mim. Então, assim, ó, o sonho dele, o sonho dele dos dois, né? Mas é que o Martin já é um pouquinho mais velho, então ele já tem, já vê as coisas mais que o Christian e tal. Cara, ele manda isso transformando o quarto num quarto gamer, então, meu, ele gosta das vozes, ele grava as coisas pra ele. Então, ele gosta muito, muito dessas coisas, né? Pode deixar que eu vou fazer isso. Isso aqui pra ele, ele não faz ideia, né? Ou seja, ele não sabe que isso é uma televisão. Pra que que serve? O que que esse negócio atrai da televisão aqui? Pô, você não sabe, ele descobriu outro dia um telefone de filme. Na casa de um brother meu, ele tem um telefone do Homer Simpson. Mas ele achou que era um negócio decorativo só, né? Aí ligaram o telefone lá, né? Que tal, que te alinha e tal, e ligava. Meu, eles ficaram brincando o telefone em horas, né? Meu Deus. De ligar num telefone, né? Enfim, tem isso aqui, ó, é uma coisa que eu acho perigoso. Ah, sim, aqui eu vou mudar também esse layout da... Exatamente, porque assim, ó, é bem baixo. Se você der uma escorregada aqui, opa, né? Então, assim, chegar meio calibrado aqui, já... É, eu quase não faço isso, entendeu? Quase nunca faço isso, mas gosto muito disso da casa, ó. Cara, pé direito alto, eu medi aqui, aqui tem 3 metros, 3 metros batido. Caraca, tipo, 2,70 já é um pé direito bom, né? Já é alto pra caramba. Pra caramba. Hoje um apartamento é entregue com 2,50. Com 2,50? É, hoje apartamento é entregue com 2,50. Então, assim, eu gosto de... Eu falei, pô, Rodrigo, se der pra gente não rebaixar o teto, vamos manter o teto mais alto possível, a gente faz... Eu gosto daquelas tubulações passando no teto, pra fazer a iluminação do esporte e tal. E eu e a Camila, a gente gosta muito desse estilo industrial das coisas, sabe? Então, eu acho que isso é legal. Mas, minha opinião, eu vejo um baita de um projeto aqui, cara. Eu não vejo a gente conseguindo executar isso aqui, eu vou... Vai ser, pra mim, é um desafio, velho. Mas vai ser louco, né? Porque, mano, eu não consigo ver o mudando relativamente logo pra cá. A gente ainda tá fechando muitos parceiros, a galera que estiver vendo o vídeo, se quiser participar, já aproveita, a gente vai deixar os contatos. Pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o Felipe, que eu vou deixar também. Também, é, se quiser já falar direto com o Rodrigo e tudo mais também, né? Enfim, tá aí, já chama, porque assim, a gente vai fazer muita coisa aqui e é o que eu falei, é uma casa instagramável, né? A gente vai utilizar essa casa aqui pra gravar os conteúdos. Meus filhos, eles têm um canal e eu tenho um problema com o canal deles, que direto o canal deles acaba sendo deletado, de tempos em tempos. Por quê? Menor de idade, tem uma certa faixa etária, não lembro se é exata qual que é, mas acho que é 14 anos, acho que talvez menor de 14 anos, ele não pode ter um canal sozinho no YouTube, né? Então, o Marty, às vezes, quer gravar as coisas dele, tudo, não sei o quê, e eu não tenho um lugar pra ele gravar no estúdio, ele tenta gravar em casa, ele faz lá. Então, o canalzinho dele, do tipo, ele pega, põe uma iluminação no quarto dele, ele pegou a câmera que eu tenho, o meu notebook e tal, montou e ele grava. Mas ele queria gravar mais coisas, né? Então, eu acho que aqui, se a gente fizer um negócio bem legal, cara, ele pode gravar lá no quarto dele os games, obviamente, junto com a minha supervisão, mas ele vai ter um espaço dele pra gravar, eu quero colocar, cada um tem o seu estúdiozinho, porque, querendo ou não, o filho, ele sempre se empolga com o que o pai faz, né? Não há uma obrigação isso e eu nunca forcei meus filhos lá, nem torcerem pro time que eu torço, nem pra fazer as mesmas coisas que eu faço, nada. Mas eles gostam disso, então eu acho que, se a gente tiver esses espaços pra cada um na casa, eles vão começar a utilizar cada vez mais. É, e a casa vai ser toda instagramável, então ele vai estar na sala, ele pode gravar, até na cozinha eu vou poder gravar, a ideia é essa. É, eu gravo, no meu canal tem uns vídeos que, por enquanto, saiu só pra membro, porque, cara, eu experimento umas gororoba que eu compro, tipo, na Liberdade, tem umas coisas assim, tipo, saiu um vídeo lá que, cara, eu comprei pé de pato, que é um snack chinês, vem num pacote igual do salgadinho e eu, mano, experimentei o bagulho. Então, assim, a gente grava bastante coisa, gravaria mais coisa na cozinha, a nossa cozinha ela é legal, não dá pra reclamar, a casa em si ficou bem legal, mas, assim, eu acho que lá não vai ficar nem, puta, próximo do que, eu acho que aqui vai chegar. Aqui vai ficar bem legal. Cores, né, você vê? Por isso que eu falei, galera, não tô desmerecendo a casa, é uma casa que daria pra mudar? Daria pra mudar, mas, ó, a gente olha aqui assim, tipo, puta, paredona vermelha, né, e o resto tudo creme, hoje, pra mim, é uma cor que não orna com a pessoa que eu sou, as portas toda creme, sabe? É, a porta, ela era branca, né? Ela é, ela deve ter isso. É, foi amarelando, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê muito detalhezinho de coisa que foram acontecendo, né, tipo, ó, tem um furo pra iluminação aqui, mas aí tamparam e usaram um fio que sai do nada ali, sabe, tem, eu acho que vai ter muita coisa que a gente vai encontrar no meio do caminho aqui, mas... vai ter algumas coisas que a gente vai descobrir também, como eu falo, quando a gente compra uma casa usada, é uma caixinha de surpresa, cara, é que nem um carro usado, é uma caixinha de surpresa, você não sabe se o motor tá bom, se tem alguma coisa, é a mesma coisa aqui, encanamento elétrica. A gente vai começar a descobrir se vai ter vazamento, tem que dar descarga em tudo pra ver se vaza em algum lugar, então, assim, é um negócio meio louco mesmo. Mas, eu escolhi vocês porque eu conheço o trabalho, eu já vi o trabalho que vocês fizeram pra outras pessoas que eu conheço, e eu acho que o importante é a gente ter uma galera que ela consegue cuidar ao máximo pra você de uma obra, tá? Sim, sim. Eu passei por três obras só na minha vida, tirando, assim, com os meus pais e tal, coisas que eu toquei. A primeira foi a Auto Super, né, que eu até tô conversando com o Rodrigão, talvez pra uma nova fase da Auto Super. Eu nunca ficou do jeito que eu queria. Aí, depois, teve a oficina, a oficina não ficou do jeito que eu queria também, né, eu fui lá, falei que queria isso, aquilo, tal, na hora de entregar, o cara, eu falei, irmão, eu pedi, eu falei que eu preciso de um piso de oficina, sabe o que o cara fez? Comprou tinta piso numa Leroy da vida, numa sua de marca, qualquer lugar, pintou, eu falei, não, tá aí, não era assim, eu fiz, eu falei, irmão, aqui tem que ser aquele epóxi, eu não sou uma oficina, eu disse assim, só cagado. E a outra da minha casa, da nossa casa, que a gente vive hoje, que eu gosto do ambiente, mas frustrou muito a gente pelo fato de que, sabe, eram coisinhas, detalhes que faltavam, mas foram postergando e a gente teve que mudar, daí, pô, imagina, você vai lá, né, pô, ajuda na limpeza, que a Camila ajudou, eu trouxe outras faxineiras lá pra ajudar, tudo mais, cara, terminou de fazer a limpeza no dia seguinte, ah, o cara, então, agora eu vou lá fazer o furo do quadro que eu não coloquei, ah, agora eu vou, putz, esqueci de colocar o, sei lá, a duchinha do banheiro, não sei o que, daí faz uma sujeirada do caralho, faz não sei o que, então, todas essas coisas me frustraram muito, né, e eu acho que pela primeira vez eu tô bem amparado com uma equipe que, cara, vai falar assim, ó, é isso aqui o projeto, é o tempo que a gente vai levar de acordo, obviamente, que a gente vai ter um prazo ainda pra fazer todas as parcerias do que vai ser usado, do que vai ser utilizado, e dali pra frente, eu acho que eu não vou ter dor de cabeça. É, eu sou um dos poucos escritórios que tem equipe própria, que tem fornecedores próprios já, então, assim, eu tenho tudo resolvido, desde o, se você, ah, vou comprar, quero escolher o terreno, vou lá, escolho o terreno com você, vamos construir, entrega com a cortina, com o quadro, com a televisão funcionando, com tudo, então, acho que isso é bem legal aí, que... É, que eu conheço é o único, é, é, a verdade é essa, né, que eu tenho... Normalmente, a galera terceiriza muita coisa, então, assim... Finalmente, vem uma arquiteta, aí vem um engenheiro de outro lugar, aí vem outro não sei da onde, outro não sei o que, então, assim, eu tô bem amparado aqui, porque eu já vi os projetos do Rodrigo, ele gosta do mesmo estilo que eu, então, ele gosta de carro, esse é um fato importante, ele gosta das mesmas coisas de estilo, de cores, né, que eu, eu, o Rodrigo, a Camila, a gente gosta muito de coisas parecidas ali, a gente foi falando, o Rodrigo já foi sorrindo, é, você vê que o cara gosta daquilo ali, né. Ele tá no escritório lá, ele, aí, aí eu gosto de cinza, cimento, é isso aqui, eu gosto disso aqui, é, tipo lá do escritório dele, foi, vou valer, pronto, é isso aqui, pronto, vai, não sei o que ficar dando, então, isso, isso vai ajudar bastante, e vamos ver o que que vai acontecer pela frente aí, assistam essa saga, porque, com certeza, vai ser uma jornada no herói, a gente vai encontrar muita cagadinha aqui, pela idade da casa, mas isso daqui vai mostrar pra vocês também o reflexo de que você hoje pode negociar o valor de uma casa na hora da compra, e tudo mais, tal, blá blá blá, de repente que é uma casa mais antiga, e você deixar ela do seu agrado, e eu tenho certeza que isso aqui vai ficar do meu agrado. Sim, e acompanhe também no canal do Felipe, né, que ele vai mostrar em outros ângulos, né, lógico, de uma forma diferente do que a gente tá mostrando, a gente vai mostrar a parte mais técnica da coisa, e ele vai mostrar o dia a dia dele, né, a família, né, mostrar cada detalhe. Vamos mostrar aqui, né, as crianças ainda não vieram ver aqui e tudo mais, né, vieram aqui só um dia rapidão, assim, mas aí eu quero que, é, a hora que tiver tudo sem nada aqui, eu quero trazer eles, pra pegar o react deles, né, do tipo, ó, filho, isso aqui é a casa como que ela é hoje, né, eles vão ficar meio, hum, o meu outro quarto é pequenininho, mas é bonito, tá do jeito que eu gosto, né, vamos deixar eles verem aquele, poxa pai, fica lá do jeito que tá, é melhor, é, fica tranquilo, daí a gente vai mostrar depois pra eles o projeto vai ser legal, pegar o react deles vai ser legal pra caralho. Cara, eu vou falar pra você, no escritório, eu pego, as pessoas chegam a chorar, é muito legal a reação, porque a pessoa não tá esperando, eu pego umas casas, assim, disso aqui, pior, melhor, N, N, né, estilos, e a pessoa fala assim, ah, eu só vou acreditar vendo, nossa, as pessoas chegam a chorar de ver, mas é muito legal, é, a gente assiste muito aqueles irmãos a obra, esses programas que passam em, né, Discovery Home Health lá, aí a gente assiste muito, a gente fala, caralho, velho, como muda, né, não, é absurdo, é absurdo, né, e lá nos Estados Unidos tem uma vantagem, né, eles conseguem abrir a casa toda, porque é muita madeira, né, ele vem com, faz uma alça lá, já derruba a parede daqui, porque as casas de antigamente, essa daqui até que eu vou falar, não é das piores, mas as casas, tem casas aqui, aqui é no Planalto Paulista, bairro que a gente tá no sul de São Paulo, tem, você olha as casas, é parede, 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 muita divisão de ambiente, aí do tipo assim, ó, tem casas grandes aqui, de terrenos grandes, com três salas na casa, mas as três salas, elas não se comunicam, elas são totalmente fechadas, e daí você fala, não, eu vou derrubar, não pode, é estrutural. É porque é tudo no tijolo de barro, né? Exatamente, faz parte da estrutura. Porque ela é a estrutura, né, ela já faz a estrutura da casa. A própria estrutura da casa. Eu pego algumas casas aí que são, a maioria são terras, e a pessoa, ah, eu queria fazer um sobrado, esquece, é derrubar, fazer tudo de novo, não tem como fazer. Não tem, então é outra pegada. Bom, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí, primeiro vídeo aqui, na casa do Felipe, e vai acompanhando a saga aí, acompanha pelo canal dele também. Pra quem não conhece o Felipe, já vai lá, se inscreve no canal dele lá, já acompanha também pelo Instagram, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, se você não é inscrito no canal, já peço que se inscreva, compartilha, ativa o sininho e presta as minhas notificações, se você não segue no Instagram, já segue lá, acompanha o nosso dia, e essa aqui é a casa do Felipe da Autossauro. Bora, obrigado. Bora lá, um abraço, valeu. Tchau. 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 Obrigado.